Que o Teu reino venha sobre nós, queremos a Tua glória, Senhor, ouve, ó Deus, nossa oração ao discípulo, para a cura, Senhor, ouve, ó Deus, nossa oração ao discípulo, para essa nação, é o clamor da igreja, que agora, nós clamamos, Senhor, pela nossa nação, pelas nações, só na nossa terra, ouve o nosso calor, vamos declarar, só Tu és santo, só Tu és santo, eis, as suas mãos, a gente do Senhor, vamos declarar, que só o nosso Deus é santo, só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor, Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor, Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor Ouça, ó Deus, nossa oração ao Tisimo Só esta nação é o favor da igreja que te adora Ouça, ó Deus, nossa oração ao Tisimo Só esta nação é o favor da igreja que te adora Tu és santo, 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 santo Oh, Senhor, nós te adoramos Nós te adoramos nessa noite, Senhor Não pare de adorar ao Senhor Não pare de clamar pelas vidas Não pare, não pare O Vá seja o nome do Senhor Eu vejo um pouco O povo tão distante Tão sozinho Pensando salvação Eu vejo orçãos e viúvas Virilhos pródigos tão longe do Pai Consolar os que choram Libertar os cativos Reparar o caminho E anunciar a salvação Eu serei Pai de multidões Eu darei em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Tantos serão Pai de multidões Amém? Aleluia Aleluia Tantos serão Pai de multidões Tantos serão Pai de multidões Tantos serão Pai de multidões Eu darei em muitas gerações Tantos serão Pai de multidões 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 Tantos serão Pai de multidões